Já tá no ponto? Então vamos falar com o Bruno. Vai ser um prazer. Ó, garoto! E aí, meu compadre? Eu não tô lhe ouvindo. Olha, seu microfone tá mutado. Não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Agora foi, agora foi. Agora foi, garoto. Você tá onde, meu irmão? Tá no mercado ou é, brother? Pô, tô comprando uma carninha pra fazer um churrasco opressor, meu irmão. Garoto! E aí, brother? Como é que estão as coisas aí em Floripa? Cara, tá tudo ótimo. Aqui a gente tem uma qualidade de vida, né, Didi? Verdade. Nós temos aqui o maior índice de CAC sendo emitidos, né, cara, no Brasil. Então, cara, nós temos qualidade de vida, nós temos segurança, nós temos um colégio eleitoral do presidente Bolsonaro enorme aqui. Mais de família, as manifestações aqui demonstram isso. Agora, no domingo, inclusive, estaremos nas ruas, tá? Às 16 horas, no Trapiste da Beira-Mar. E eu estarei também aqui no Farol da Barra, transmitindo ao vivo pro meu canal lá, o Didi Redpill. Bruno, me diga uma coisa, você precisou de papelzinho pra entrar aí, pra comprar carne? Eu entro sem máscara, cara. Aqui, o dono da casa de carne que a gente compra aqui é bolsonarista também. Show! Obviamente, a gente não aglomera. Claro. Nós tomamos muito cuidado. Claro. Porque não podemos negar que existe uma questão viral. Sim. Porém, nós não podemos deixar que esse cabresto seja colocado da maneira como eles estão tentando. porque a coisa é mais séria do que a gente pensa, tá? Bem mais séria, bem mais profunda, você sabe disso. É verdade. Bem, galera, vocês estão vendo aí que Bruno foi meu colega de confinamento no BBB1, mas não é um retardado mental como a gente vê esses lacradores do BBB ultimamente. O que é que você acha disso, Bruno? Eu acho que, na verdade, as pessoas têm vergonha, né, cara? As pessoas, aliás, elas não têm vergonha na cara, porque elas querem lacrar e elas não mostram verdadeiramente a opinião delas. Eu vejo muitas pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro, mas têm vergonha, porque virou chique, né, cara? Você falar que é de esquerda... É da bolha, né, Bruno? Porra, porra, num país onde funk rebolar até o chão, meu amigo, porra, bandidolatria, cara, isso faz parte desse movimento de desconstrução da família, de vulgarização da mulher, de, entendeu, é muito complexo, é muito complicado, né? E eu, meu irmão, como você, cara, você sempre foi um cara de personalidade forte, é uma das qualidades que eu mais admiro em você. Valeu. E assim como eu também tenho minha opinião, e eu não vou deixar de emitir a minha opinião pra agradar principalmente a um canal Globolixo. Nem naquela época eu fazia isso. E eu te falo uma coisa, Didi, desde aquela época eu já percebo que havia uma lacração. Não, a lacração, ela vem desde antes daquele Big Brother, tá, cara? Sim, 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 mas piorou nos últimos tempos, né, Bruno? A gente viu no último... Eu, na verdade, eu não vi porque eu não tava no Brasil, né? Como você sabe, eu tô há 10 anos morando fora e cheguei no meados do ano passado pra cá pelo falecimento de meu pai, né? E eu não ia deixar minha mãe com 80 anos... Obrigado. E eu não ia deixar minha mãe com 80 anos sozinha aqui em Salvador. Então eu tive que mudar de vida pra voltar pro Brasil de novo. Então, por isso, eu já não tinha acompanhado os últimos Big Brother. Na verdade, irmão, eu só acompanhei o nosso BBB, entendeu? A partir do 2, eu caguei pra todo mundo, quero que se exploda, não tô nem aí. Mas os últimos Big Brother, meu, foi ridículo, brother. A gente viu aquele bunda molezinho lá dizer... Ai, eu sou um branco opressor, não sei o quê. Toma vergonha na cara, seu desgraçado! E filho de quem, cara? Filho de um cara gente boa, galã... Pegador, né, brother? O pai dele, cara, eu já conheci o pai dele. O pai dele deve ter desaprovado isso aí, cara. Deve ter ficado muito chateado com ele. Assim, porra de dia, as pessoas têm direito de ser felizes, tá? Sim, claro. Independente do seu posicionamento sexual, enfim, da sua orientação sexual. O que, na verdade, essa agenda promove, cara, é até um preconceito, cara. Entendeu? Porque, meu irmão, você quer gerar um preconceito, você fala sobre esse assunto. Isso. Porque, pô, eu não sei se você sabe, mas o cara que me criou, o marido da minha avó, era negro. Meu avô foi pra Segunda Guerra, combatente, foi o cara que me criou e me ensinou a ser homem. Pô, achou, Bruno? Eu não sabia disso não, irmão. É, meu irmão. Ele foi pra Sinha da Feb, foi? Ele foi, sim, cara. Foi, sim, pô. Que orgulho, hein, brother? Maior orgulho, Didi. Maior orgulho. Meu grande avô, cara, uma vovó, o Ciro Romualdo Santana. Era grande homem e um cara que ajudou a formar o meu caráter. É isso aí, meu irmão. É isso aí. E o que a gente vê hoje, pô, cara, meu irmão, eu sou homem, sou pai de família, sou faixa preta de jiu-jitsu, cara, foi uma arte que me ajudou, inclusive no meu crescimento como homem, na minha formação de caráter, você como praticante da arte suave, você sabe que ajuda, né? Eu tenho grandes papos aqui com o mestre Carlinhos Grace, cara, a gente troca muita mensagem aqui que é uma pessoa sensacional, como se fosse um guru, entende, cara? E você vê que o cidadão de bem que tem trabalho e tem funcionários e famílias que dependem do seu trabalho, dificilmente um cara desse vai ser petista, cara, a não ser que ele esteja ganhando arrego. Eu fico morrendo de pena. Esse Rui aí, é o Rui bosta, né, meu irmão? Isso, Rui. Bosta. Não deve aguentar um tapa na cara de dia. E esse cara fica porra lacrando, falando besteira, meu irmão. Entendeu? São um bando de safado, brother. Entendeu, meu irmão? Me diga uma coisa, Bruno. Santa Catarina é um estado bolsonarista, né? A gente sabe que o sul do Brasil aí, a petralhada não se cria, não é isso? Não se cria. Na verdade, a gente teve um cara que cresceu na onda do Bolsonaro, mas é um baita dum traíra, né? É o bombeiro, não é isso? É o governador melancia. O governador Moisés, ele é um melancia, né, cara? Tô ligado. Todo mundo fala isso dele, cara. Então, assim, a gente tem... O presidente Bolsonaro, cara, ele, dentre os erros e acertos, e as pessoas confundem as coisas, nós não precisamos concordar com tudo, mas eu sou bolsonarista mesmo, meu irmão. Eu apoio o presidente, eu gosto da agenda dele, eu não concordo nem em casa com tudo que o meu pai fala. Claro. Entendeu? E as pessoas confundem as coisas porque elas acham que o presidente vai ser aquele namorado ou aquele amigo de tomar chope. E não é assim, cara. O cara pegou um país falido. Você já viu o que ele fez com a Petrobras? Pois é. Com as estatais, né, Bruno? Já foram pagos, sabia? Com várias estatais. A Caixa Econômica Federal tá dando lucro, brother. O Pedro, o Pedro, fazendo um trabalho incrível, porra, deixou de emprestar grandes quantias para as campeãs, para as empresas, né? Enfim, para emprestar menores quantias para mais pessoas. Pô, se o povo não vê isso, cara, é porque a gente tá em maus lençóis, entendeu? E se a Bahia, esse estado maravilhoso, eu já estive aí na sua casa, né, Didi? Verdade. É um prazer de almoçar na sua casa com seus pais, cara. Verdade. E esse estado maravilhoso, que tem altas ondas e tem o Acaragé, cara, e tem esse povo hospitaleiro, o povo precisa acordar, meu irmão. Bruno, deixa eu te falar, cara, graças a Deus o baiano tá acordando. O problema foi o seguinte, cara, nas últimas eleições aqui pra governador, o presidente Bolsonaro não tinha indicado ninguém, entendeu? E agora não, irmão, agora ele indicou o ministro João Roma, que é um ministro que tá fazendo um trabalho excepcional, qualquer catástrofe natural que a gente vê no Brasil, tá lá o ministro João Roma sobrevoando, levando o exército, a marinha, a aeronáutica, levando comida e principalmente grana pra reconstrução das cidades. Então é esse cara que o presidente Bolsonaro escolheu pra ser o candidato a governador da Bahia. Então agora os baianos não têm desculpa, irmão. Porque antes tinha desculpa dizer, ah, o presidente não indicou ninguém, não sei o quê. Agora não. Porque a gente tem que aqui na Bahia, Bruno, é que talvez você não esteja muito inteirado da política local, mas aqui na Bahia é o famoso teatro das tesouras, com a Cine Neto por um lado e Ruim Bosta e Jacques Wagner por outro, entendeu? Então eles fazem aquele teatrinho de oposição e governo, mas que são tudo esquerdopatas, irmão, sacou? Esse Jacques Wagner não morreu ainda não? Deve ter morrido e esquecido de deitar, né, meu irmão? Ainda não, men. Ainda não. Mas tudo tem seu tempo, né, compadre? Mas enfim. O coronelialismo, né, cara, de outros tempos, né, que a gente via, eu acredito que isso já tenha passado. Uma das coisas legais que eu vi recentemente num programa de televisão aqui foi o Bolsonaro chegando com o ministro e as pessoas aplaudindo. Exatamente. E o outro lá, que é o governador, fica com dor de corno porque ninguém vai atrás dele, ninguém quer saber dele, cara, porque sabem que foram lesados durante anos, entendeu? Por um governo corrupto, narcotraficante, são narcopolíticos. A esquerda é narcopolítica, meu irmão. Verdade. E eu não sou conivente com essa porcaria, entendeu, cara? Nós não somos. Bruno, o papo tá muito legal, mas você sabe que a gente aqui na rádio sempre tem um tempo curto, né, infelizmente. Eu quero te fazer a última pergunta e você que é um cara sincero, que aí o público já tá vendo que você é, eu já sabia disso há muito tempo. Me diga uma coisa, se Boninho te convidar pro BBB 23, você vai lá, véi? Ô, Didi, eu tenho aquilo ali como a Globo é a organização mais maquiavélica do mundo. Eles têm pacto com o demônio, meu amigo. Verdade. Eu não boto o meu pé lá de jeito nenhum. Em respeito ao brasileiro, eu não boto o meu pé lá. O Boninho pra mim, cara, infelizmente, ele é um cara inteligente, ele poderia estar usando a inteligência dele pra outras coisas, mas ele não faz isso, cara. Mas vê se ele fizer isso, Bruno. Vai pro buraco. Ô, Didi, você sabe que eu estudei com a família marinha inteira? É. No Colégio Andres, no Rio de Janeiro, tá? Sim, sim. Eu estudei. O meu tio era amigo da Ana Furtado, mulher do Boninho. Eu conheço eles. Eu tenho pena. Tenho pena deles fazerem a coisa da maneira como eles fazem, tá? Verdade. Eles queimaram o nosso filme, eles só valorizam o que é errado, entendeu? Eles não estão pela causa gay. Eu tenho amigos gays que são conservadores, inclusive financiadores da campanha do Bolsonaro. Show. Entendeu, cara? E nada é como esses caras falam. Então, a população tem que tomar muito cuidado. A Globo não pode se assistir Globo, meu amigo. Você acaba desinformado, entendeu? Pois é. É. Só uma... Eu tô muito orgulhoso de você, cara. Muito orgulhoso. Valeu, Bruno. Você é uma voz que, porra, cara, me enche de orgulho aí na Bahia, nesse estado maravilhoso. E que Deus abençoe vocês, tá, cara? E a gente consiga progredir, né, cara? Porra. E se afastar cada vez mais desse universo nefasto que a esquerda tenta nos impor, tá? Valeu, Bruno. Muito obrigado, meu irmão. Foi um prazer falar aqui com você na bancada do Camelo. Prazer é todo meu. Aqui na Brado Rádio, que é a primeira rádio conservadora e de direita do Brasil, ok? Amém. Que Deus abençoe todos aí, cara. Valeu, meu irmão. Então fica com Deus. Você, eu vi sua família. É uma família linda. Parabéns. Um grande pai de família e um grande brasileiro e patriota que você se tornou, irmão. Então um abraço e até a próxima. Bolsonaro 2022 na cabeça, meu irmão. É isso aí, garoto. Valeu, Bruno. Um abraço, brother. Obrigado, irmão. Valeu, velho. Um abraço. Valeu, irmão. Tá vendo aí, camelada, que não é todo Big Brother, que é bunda mole? Vocês estão vendo aí? Vocês ouviram, né? Esse aí é o famoso Bruno Saladim, meu irmão. Então vocês ouviram aí a entrevista com o Bruno. Foi bom pra desmistificar essa coisa que todo Big Brother é retardado mental. Então vocês agora entenderam que existem pessoas que pensam fora da caixinha. Que mesmo nós que estivemos dentro daquele hospício não comungamos com essa partifaria e essa palhaçada que o BBB hoje se tornou. E aí E aí E aí E aí Obrigado.